E o culpado na cena Mas se ele te largar eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido E pra cantar comigo é xixi Eu vou ser o culpado E o culpado na cena Estourou e que pimenta Olhando nos meus contatinhos Tinha lá seu nome, nome escondido Abri e mandei um coração Tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa isso, eu te atrapalhei Não foi minha intenção, desculpa se eu errei Mas se ele te largar eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Meu parceiro culpado Finge que me ama, que eu finge que acredito Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Meu parceiro culpado Meu parceiro culpado